Em nome então do programa de pós-graduação, em desenvolvimento rural, PGDR URGS. Eu tenho o prazer de apresentar e de receber, e os meus colegas, inclusive, do programa de pós-graduação, o professor Henri Bernstein, para fazer a sua palavra, colocar então a sua aula magna de 2014 do PGDR. O professor Henri Bernstein, ele atua no School of Oriental and African Studies da Universidade de London, no College of Humanities and Development, da China Agricultural University. Ele é um grande estudioso da sociologia rural. Acho que todos devem conhecer a sua trajetória. Ele é o professor emérito, então, da Development Studies and School of Oriental and African Studies da Universidade de London, e é professor adjunto no College of Humanities and Development da China Agricultural University, em Beijing. Ele trabalhou também como professor em várias universidades e pesquisador, no Canadá, na China, na França, por isso que ele fala francês muito bem, nos Países Baixos, na África do Sul, na Tanzânia e nos Estados Unidos, e também na Grã-Bretanha, no Night King. Ele foi editor com o Terence Baixos, do Journal of Peasant Studies, entre 1985 e 2000. E ele foi um editor fundador, junto com o Terence, do Journal of Agrarian Change, em 2001, onde ele é também editor emérito. Ele publicou vários livros, inclusive um livro que será depois apresentado pelo professor Sérgio, no final dessa aula magna, e vários artigos, inclusive na revista Sociologias, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, A Dinâmica da Classe de Desenvolvimento Agrário na Era Globalização, em 2011. O professor Berster, ele se encontra entre nós, então, por um período de uma semana, onde, além da aula magna do PGDR, em 2014, ele também vai proferir um minicurso, um tópico especial no Pós-Graduação de Sociologia, que se chama Sociologia das Mudanças Agrárias na Era da Globalização, e que vai ter, então, a companhia do professor Sérgio Schneider, que está organizando. Eu acho que seria isso. Eu queria, então, fazer parte da minha felicidade de receber o professor Berster, da sua disponibilidade de vir, então, dividir com a gente, então, esse momento. E queria, particularmente, agradecer o professor Sérgio Schneider, que realizou todas as tratativas, fez todo um grande esforço de organizar a vinda do professor Berster, inclusive, de ponto de vista de mobilização de recursos e de toda a tratativa. Também gostaria de agradecer o pós-graduação de Sociologia, no nome da professora Soraya, Soraya, que é a atual coordenadora, Clarissa, Clarissa Baitanev, que também, na parceria bastante interessante com o PGDR, permitiu e apoiou fortemente a vinda do professor Berster a Porto Alegre para esse período que ele vai participar e vai estar entre nós. Eu vou passar, então, a palavra ao professor Berster, ele é o nosso convidado, é ele que vocês estão aqui para ouvi-lo. E, para acompanhar, então, essa apresentação da sua aula magna, eu vou pedir para o professor Sérgio Schneider, que é o interlocutor dele e que é a pessoa que realmente tem a sua interlocução, que vem à mesa, então. E vamos iniciar, acho que todos, então, receberam, aqueles que, como eu, que tenho uma dificuldade maior da inglesa de ter recebido o seu aparelhinho, é bom todos testarem. E nós iniciamos, ao final, então, da aula magna do professor Berster, o professor Sérgio Schneider, ele vai fazer a apresentação, o lançamento do livro, e alguns exemplares, eles estão na saída, eles estão à venda, se alguém tiver interesse, se alguém tiver a necessidade ou gostar de ir. E o professor Berster, ele vai, então, autografá-lo, se vocês quiserem. Eu acho que seria isso, Sérgio. Ok? Ok. Posso te deixar, então? Sim. Então, tá. Obrigado e boa aula magna a todos. Alô? Alô? Eu acho que esse microfone está melhor. Está melhor? É. Vamos ver esse aqui. Primeiramente, eu devo agradecer a universidade aqui por me convidar. É um grande prazer e privilégio para mim estar aqui em Porto Alegre. Eu quero agradecer o professor Miguel e o programa de pós-graduação em desenvolvimento rural. E também a professora Clarice Neves e seu programa de pós-graduação em sociologia. E também meu bom amigo, o professor Sérgio Schneider, que teve um interesse ativo na minha visita. A segunda coisa que eu quero dizer é que eu peço desculpas por não falar português. Eu acho que é muito gracioso que a universidade me deixe falar em inglês. E eu tenho muita simpatia pelos tradutores que estão sentados ali. Eu espero que o trabalho não seja muito difícil para eles. A terceira coisa é que algumas pessoas aqui do público, alguns dos alunos de pós-graduação no programa de pós-graduação em política agrária, conhecem o meu trabalho em política agrária, economia de política agrária, outros do público, talvez seja a primeira vez que estejam escutando isso. E é sempre difícil compreender tudo quando você escuta pela primeira vez, principalmente em outra língua. O Sérgio circulou uma lista das minhas publicações recentes, e três delas estão em português, incluindo um pequeno livro que eu acho que vamos lançar depois a uma edição brasileira dele. Vocês que conhecem o meu trabalho sabem que está na tradição marxista ou na política econômica materialista. E tem muitos debates sobre a transição ao capitalismo, acumulação primitiva, imperialismo, colonialismo e globalização contemporânea. E o último disso salienta aos desafios do tópico de hoje, que é o desenvolvimento agrário hoje. Eu vou iniciar fazendo alguns comentários gerais sobre o meu entendimento de classes e dinâmica de classes. pois o estudo e o debate de classe e dinâmica de classe ele é um tópico muito vasto, é claro. E eu não consigo nem começar a falar isso em termos gerais, apenas para dizer algumas coisas bem breves. A primeira é que eu entendo classes como constituídas por relações sociais de produção de empoderamento, que é claro que envolve exploração e opressão. E isso molda as práticas de classe. Então, as lutas entre classes e o excesso de exploração, opressão é o motor primário das mudanças históricas na minha visão. E eu vou tentar elaborar em cima disso, relacionando com as mudanças agrárias, especificamente nessa fala. Agora, esse entendimento de relação de classe e a sua dinâmica significa que elas são a única explicação da condição social e existência social em toda a sua complexidade? Não. Não. Eu não acho que tudo possa ser explicado em termos de classe, mas é o inverso. Eu concordo com o filósofo francês Talibá que diz que no mundo capitalista as relações de classe são uma estrutura determinante cobrindo todas as práticas sociais sem ser a única. Em outras palavras, as relações de classe são universais no capitalismo, mas não são a única determinação de práticas sociais. Elas intersectam e combinam com outras diferenças e divisões sociais das quais as relações de gênero são as mais difundidas. E também podemos incluir as relações de exclusão de opressão das raças e etnicidade, religião e castas, etc. Agora eu vou ir rapidamente para o tópico principal dessa fala que de certa maneira podemos falar da pergunta quais são as classes chave na mudança agrária no mundo moderno. Eu sugiro de forma bem esquemática que as forças de classe que estão impactando na mudança agrária se tornam mais variadas durante a história do capitalismo. E eu vou tentar ilustrar isso nessa fala. Como ponto de partida deixa eu dizer simplesmente e somente que as classes centrais das sociedades de classe agrárias pré-capitalismo como feudalismo e os modos tributários de produção das civilizações agrárias orientais com a propriedade de terra e trabalho agrário tipicamente na forma de produtores camponeses. Tendo dito isso eu vou rapidamente para a dinâmica de classe dos debates sobre a transição original do feudalismo ao capitalismo no oeste europeu especialmente na Inglaterra. para o propósito presente podemos dizer que esses debates somente de classes rurais então nós estamos falando de transição dessas classes pré-capitalistas de propriedade de terra e fazendeiros camponeses para uma nova estrutura de classe na agricultura constituindo de propriedade capital agrária e o trabalho remunerado agrário. Eu posso dizer muito mais sobre esse debate mas devido ao tempo eu não vou me estender muito nesse assunto. Mas é interessante mesmo assim e de certa forma é um exemplo de como tudo que eu estou dizendo hoje e como tudo que qualquer um diz é sempre contestado por outra pessoa. Então por exemplo no debate sobre a transição original agrária para o capitalismo diferentes estudiosos enfatizam diferentes classes como sendo a classe chave que emergiu com o capitalismo. Então por exemplo Robert Brenner um excelente estudioso as pessoas conhecem o trabalho do Robert Brenner vocês conhecem? Bom ele é um dos grandes estudiosos que eu discordo muito dele para o Robert Brenner a classe chave que saiu da transição foi a propriedade capitalist landed property isso isso é a classe definidora que ele chamou do novo capitalismo agrário para outros estudiosos como meu amigo e colega o Tyrence Byers e para o historiador canadense o Henry Heller a classe chave nessa transição a classe chave do novo capitalismo da nova estrutura agrária capitalista era a classe agrarian capital capital agrário não é a mesma coisa e da onde veio esse capital agrário na visão deles veio da diferenciação dos camponeses então de certa maneira eles estão pegando um pouco do trabalho do Lenin do Lenin perdão vocês já ouviram do Lenin ouviram falar no Lenin eu espero que sim outra coisa chama minha atenção nesse debate da transição que é que ele usou o que eu chamo de uma problemática internalista esse foi o foco principal dele primeiro na dinâmica dinâmica de classe dinâmica de classes que limitada na área rural interno para o que aconteceu na área rural é o que aconteceu com o que surgiu com esse capital agrário segundo é limitado para dinâmicas e disputas de classes e informações sociais particulares e é por isso que há um debate entre um caminho inglês um caminho francês um caminho alemão um caminho holandês e assim por diante no início da Europa moderna é interno para certas formações sociais e isso é também muito importante especialmente se você está interessado na economia política ou na macroeconomia do desenvolvimento mas eu acho que nesse debate sobre a transição original está implícito e algumas vezes explícito que o que aconteceu como resultado dessa transição agrária nessas formações sociais particulares na Holanda na França em outros países europeus foi que a agricultura e a indústria proveram mercados para as commodities um do outro então em um certo sentido esses modelos da transição original também tem uma ênfase no desenvolvimento do mercado como um todo como um modelo de desenvolvimento econômico portanto foi primordialmente o crescimento de produção na agricultura encontrou o seu mercado em cidades e depois na indústria dentro dos países de forma similar os produtos da indústria desenvolvido encontrou o seu mercado no setor rural dos países e esses limites eu acho que são problemáticos são controversos também por exemplo e a respeito o papel na transição das classes não rurais o capital industrial emergente e o trabalho remunerado essas foram novas classes não rurais que substancialmente na história do capitalismo impactaram em padrões de mudança agrária e a natureza dessa mudança no setor agrária também é importante as forças sociais importantes que antes do capitalismo e na transição para o capitalismo elas podiam ter um efeito importante na mudança agrária durante a transição dentro do dentro do campo na região rural o capital mercantil que existia em muitas formas antes do capitalismo moderno é claro e o outro uma força social importante que podia ter um efeito importante na transição agrária foi o estado os estados a formação o desenvolvimento de diferentes tipos de estado no período histórico da transição e alguns economistas do terceiro mundo do sul eles dizem de forma correta não esqueçam o papel do colonialismo e o papel do comércio internacional fora do mercado doméstico que facilitou e estimulou a transição em direção ao capitalismo na Europa eu vou apreciar um pouquinho a parte histórica por um momento para alguma coisa que eu tenho certeza que é a preocupação das pessoas aqui e de muitas pessoas que seriam as concepções de desenvolvimento nacional essas concepções de desenvolvimento nacional eu acho que elas surgiram no século XIX no início do século XX mas de certa forma elas refletem essa história inicial dessa transição primária e a sua problemática interna de uma forma que era interna para países específicos e as suas formações sociais parece para mim que existem tipos de três candidatos históricos para essas concepções de desenvolvimento nacional no século XIX e no século XX eu sei que na América Latina no século XIX produzia muitas versões originais da concepção de desenvolvimento nacional como uma aspiração como um objetivo como um programa até possivelmente isso foi reconhecido por André Agunda Franck e vários outros mas eu acho que as três fontes das concepções do desenvolvimento nacionalista em termos de história agrária e transição agrária foi inicialmente os especialistas ingleses da Europa Ocidental que falavam dessa transição que eu já mencionei e depois mais adiante no século XIX Filipe McClough falou dos estados os estados da América do Norte da Argentina da América Latina Austrália etc que se tornaram grandes exportadores de produtos de agricultura principalmente na segunda metade do século XIX e parecem oferecer um modelo de ligação entre a agricultura e a indústria que apela para as concepções de desenvolvimento nacionalista e a terceira fonte que agora parece muito distante mas que foi muito potente no século XX para muitas pessoas é claro foi a experiência soviética e é interessante que Lenin ao escrever sobre a Rússia antes da revolução bolchevique no seu estudo famoso do desenvolvimento capitalista da Rússia o subtítulo era o desenvolvimento do mercado interno para os produtos então era uma coisa interna uma ideia de internalizar a parte do desenvolvimento nacional e depois da revolução houve importantes contribuições por um homem chamado Brezhensky o seu livro foi traduzido para o inglês como nova economia e depois ele teve a ideia de uma acumulação primitiva de capital socialista então o capitalismo ocidental só aconteceu por causa da acumulação primitiva e a União Soviética nos anos 20 tinha que ter o seu próprio processo de acumulação primitiva do capital e isso só poderia ocorrer através da extração de mais-valia da agricultura depois da revolução a União Soviética continuava a ser um país predominante agrícola de camponeses o meu bom amigo Terry Byer que eu já mencionei que é um do tem um trabalho bastante provocativo entre as conexões entre a transição agrária e o desenvolvimento até a indústria e a industrialização isso me parece que é a principal influência nesse tipo de raciocínio que é a urgência da União Soviética nos anos 20 então agora eu vou sugerir uma distinção analítica que foi muito importante no meu próprio trabalho e eu tenho consciência que é difícil de traduzir para o português e tem ele quer ver como é que os tradutores vão se mover uma distinção entre a cultura da terra e a agricultura na segunda metade do século XIX nós temos a emergência da agricultura no sentido moderno sempre houve o cultivo da terra o que os fazendeiros fazem o que já faziam antes mas o que eu falo em agricultura eu falo eu falo do cultivo da terra mas todas as forças sociais que que são correlatas que moldam as práticas e os perspectivas do cultivo da terra e eu sugiro que na segunda metade do século XIX a agricultura nesse sentido se tornou um uma coisa chave dentro da estrutura macroeconômica do desenvolvimento nacional e objeto de políticas específicas provavelmente o marco histórico disto se vocês conhecem um pouco da história agrária muito significativo foi a questão das leis do milho na Inglaterra a remoção da proteção da agricultura na Inglaterra e tirando a a produção a proteção que tinha para os produtos internos e importando bens e com isso tirar as leis do milho se permitiu uma comida mais barata mas também era uma questão de política industrial mais forte que estava acontecendo na Inglaterra eu vou sugerir na segunda metade do século 19 houve uma mudança do cultivo da terra para a agricultura que ajudou a definir o capitalismo moderno e é interessante as origens disso eu acho que são nos Estados Unidos ocorreram nos Estados Unidos os debates sobre as transições originais para o capitalismo agrária estavam sentadas na Europa ocidental mas foi os Estados Unidos que nunca teve feudalismo é claro nunca teve bom eles tinham escravidão isso era bem desejável então formas não desejáveis de acumulação primitiva os Estados Unidos principalmente a parte do meio oeste americano centrada em Chicago eles eram os pioneiros dessa mudança do cultivo da terra para a agricultura eles vão fazer o agronegócio no sentido que se usa hoje é aí que começou foi a primeira a primeira marca registrada da agricultura foi em Chicago na segunda metade do século XIX então tem uma nova divisão social nessa mudança de cultivo da terra para a agricultura é a divisão social do trabalho que parece que apenas poderia ocorrer quando o capitalismo industrial já estava maturando ou já estava maduro ia se tornar hegemônico no mundo que estava chegando então agora eu acho que para ajudar a vê-los o ponto que eu estou enfatizando nós temos forças de classe adicionais que existiam antes que começaram a ter um impacto sério nos padrões da mudança agrária e como o cultivo da terra e a agricultura mudaram essas forças de classe incluíam capitalismo mercantil e especialmente em capitalismo industrial e financeiro com essa mudança do cultivo da terra para a agricultura nós temos uma matriz expandida de forças de classe que ajudaram a mudar essa mudança agrária esse período a segunda parte do século XIX especialmente 1870 e em diante é muito importante parece que de uma certa forma é um paradoxo chocante as concepções de desenvolvimento nacional se tornaram tão fortes politicamente no último terço do século XIX quando o mundo capitalista e a economia se tornaram cada vez mais globais e muitos historiadores econômicos hoje se referem a essa época como a primeira idade dourada da globalização da economia mundial e é exatamente o mesmo período que o Lênin viu como o período da emergência do capitalismo moderno e do imperialismo e é também o período do primeiro regime de comida internacional que o Friedman mencionou ele visitou Porto Alegre há pouco tempo não e eu não vou resumir as ideias sobre esses regimes de alimentação internacional mas é o mesmo momento histórico que eu estou falando a emergência desse regime de alimentação internacional baseado nessas economias de colonização da Argentina do Canadá da Austrália e houve uma mudança mais geral durante esse período em relação a uma divisão internacional do trabalho na agricultura que esse primeiro regime de alimentação internacional suprido pela exportação de carne dos países colonizados tem um efeito sério nos países europeus na agricultura dos países europeus é o mesmo período que a Europa começou a ser o maior ou importante importador de descendentes da agricultura pelos próximos 100 anos ela vai se tornar uma exportadora de novo por causa dos subsídios do mercado comum mas é também o período onde houve uma migração muito grande das regiões rurais para as cidades todos esses imigrantes que chegaram aqui na América Latina assim como nos Estados Unidos na América do Norte muitos deles saíram de áreas rurais empobrecidas da Europa central da Europa ocidental e do sul existem antigos camponeses no governo brasileiro que o governo brasileiro oficialmente incentivou essa migração para o Brasil nos anos finais do século XIX agora em questão de tempo e porque eu quero tentar usar essa oportunidade e eu não quero ser usado eu quero usar para desenvolver uma perspectiva eu vou dar um salto de 100 anos desse primeiro período dourado da globalização assim chamado globalização como a gente chama para o período atual da globalização o período que nós estamos hoje primeiro de tudo vocês todos podem perguntar o que queremos dizer por globalização no mundo contemporâneo e nós poderíamos discutir isso e teremos que ficar nessa sala por mais um mês um grande tópico complexo com muitos debates então novamente eu vou oferecer a minha própria visão de uma maneira bem resumida como um atalho e isso é para dizer que globalização parece para mim é o processo e o resultado do processo de uma gigantesca reestruturação do capital mundial seguido de diversas crises ressuscções etc da década de 70 é um processo de reestruturar o capital e é exatamente assim que o Lenin analisou o imperialismo moderno um século antes o imperialismo moderno surgiu na grande depressão de 1870 até 1890 também nós temos o neoliberalismo e algumas pessoas juntam os dois como vocês sabem e falam sobre a globalização neoliberal e eu acho que isso é um pouco problemático por essa razão eu acho que a globalização é o processo de reestruturação do capital na economia mundial como eu já disse mas eu entendo o neoliberalismo como um projeto ideológico e político e é bem documentado e analisado nesses termos por exemplo pelo David Harvey entre outros no seu histórico curto do neoliberalismo que é um livro muito útil mas a razão pela qual eu faço essa distinção é que mesmo se neoliberalismo como um projeto ideológico ou político é botado para trás ou se reforma ou muda de certa maneira eu acredito que as forças fundamentais da reestruturação do capital em escala global vai continuar em outras palavras a globalização e no sentido econômico fundamental que tem a ver com acumulação com acúmulo e com lutas de classes isso tem uma certa independência do projeto neoliberal como um projeto político ideológico é claro que o trabalho do neoliberalismo é tornar a globalização uma reestruturação econômica mais fácil para facilitar isso e a maioria da população mundial sofreu com isso tem sofrido com isso e a tendência dominante na economia política rural hoje é um foco intenso no que nós temos visto como a globalização neoliberal e o principal argumento é que o agribusiness o agronegócio corporativo é tão essencial para o que acontece na agricultura hoje em dia e o que acontece com os fazendeiros esse agronegócio tanto subindo e descendo o ciclo tem efeitos de subordinar os fazendeiros no sul e você vai ver algumas pessoas argumentando que isso também é verdade para a maioria dos fazendeiros no norte estão subordinados aos poderes às forças do agribusiness corporativo global e eu tenho experiência em conferências nos Estados Unidos numa conferência ano passado nos Estados Unidos onde eu descobri que os maiores advogados ou os maiores defensores da via campesina que tem a ver com essa noção de que há um domínio do agribusiness global algumas das pessoas estão dizendo isso são do Canadá e disseram nós somos camponeses como camponeses no Brasil ou da África os canadenses e são todos reprimidos pelo agribusiness corporativo global e eu fiquei bem estupefato com isso com a minha experiência todos os fazendeiros em todo o mundo tem algo em comum eles reclamam eles reclamam sobre preços eles reclamam sobre o mercado eles reclamam sobre políticas do governo e claramente esses canadenses seguidores e militantes da via campesina eles estavam reclamando sobre políticas que acreditavam favorecer o agribusiness ao custo de fazendeiros como eles então eles diziam nós somos camponeses também e eu perguntei um ou dois bom que tipo de trabalho rural você faz como é a sua fazenda e um dos líderes da via campesina canadense tem uma fazenda de dois mil hectares agora eu não acho que os fundadores da via campesina tinham em mente na América Central quando eles falavam do modo campesino quando eles criaram o movimento então como que a globalização se manifesta em relação à agricultura pode haver uma longa lista de tópicos aqui mas tem aqui alguns dos mais importantes primeiro extremamente a troca o comércio o comércio de commodities internacional é muito injusta eu acho que para a América Central especialmente o México e a nafta foi um momento importante para esse acordo nafta isso permitiu a importação livre sem restrição de milho da América do Norte para o México um país onde o milho se origina e como sabemos a agricultura europeia e americana as exportações tem um benefício substancial de subsídios diretos e indiretos que são negados a muitos eu diria fazendeiros locais do sul o segundo tópico importante é o impacto da especulação do mercado financeiro no mercado agrícola mundial notadamente por exemplo no preço de alimentos nessa grande inflação de preços de alimentos no mercado global em 2007 e em 2008 um terceiro tema é a imposição pelo agribusiness corporativo de modos que são contrários ao meio ambiente ao modo de transporte de alimentos modo de cultivo e uso de químicos aplicação de grandes quantidades de produtos químicos para aumentar a produtividade e é claro que depende de combustível fóssil o que também contribui para o aquecimento global outro tema são os perigos dos GMOs os organismos geneticamente modificados tanto sementes quanto gado e o quinto e último grande tema no debate sobre a globalização e seus efeitos na agricultura é a chamada land grabbing é tomada de terra e a disposição de pequenos produtores para promover a produção em larga escala para a produção de combustível fóssil algo algo que novamente no Brasil as pessoas conhecem mais diretamente do que eu pelo que eu sei o Brasil na verdade é o local onde o biocombustível foi inventado o etanol que veio da cana-de-açúcar etc então esse tipo de processo contemporâneo na globalização muitas vezes são conceitualizados como nova maneira de acúmulo primitivo ou um encerramento enclosure em escala global especificamente o acúmulo por disposição no trabalho do David Hopper que é um termo bem comum nessa questão do land grabbing global agora essa economia política da nova questão agrária como é chamado pelo Philip Michael é muito radical em sua intensidade de oposição à globalização neoliberal e também na minha visão muito populista na maneira que ela celebra a resistência do camponês da maneira como celebra esses chamados camponeses e a sua resistência e advoga o modo dos camponeses como na via campesina também encontramos conceitos de soberanidade alimentar como um programa político algo que eu vou falar semana que vem para os alunos de pós-graduação no programa de desenvolvimento rural portanto esse populismo é a ideia que a resposta se existe uma resposta à destruição do mundo pelo agribusiness corporativo nesse período de globalização é a resistência dos camponeses pequenos fazendeiros etc agora deixa deixa eu voltar para o início o que então são as principais forças e dinâmicas de classe da globalização contemporânea em respeito à agricultura primeiro eu acho que existe uma tendência inegável de do agribusiness que ele está cada vez mais concentrado e cada vez mais móvel em uma escala global ele se move por todo o mundo com uma facilidade considerável e isso é o agribusiness subindo o ciclo na descida do ciclo o segundo ponto que eu quero fazer que eu acredito ser muito importante é que isso não é capital agrário no sentido de herança ou no sentido histórico familiar do passado esse agribusiness é capital industrial se você pensar sobre as suas atividades com venda de sementes químicos ou maquinária é capital mercantil na sua forma mais contemporânea a chamada revolução dos supermercados as corporações de supermercados no mercado global e suas fontes sua estratégia de fornecimento global as uvas do nordeste brasileiro ficam muito caras para os supermercados europeus bom vamos buscar essas uvas em outro lugar especialmente o capital financeiro porque como você deve saber muitos políticos econômicos muitos economistas políticos veem a globalização contemporânea como acima de tudo um processo de de tornar financeiro o mercado financeiro em escala global o mercado financeiro como hedge funds por exemplo eles estão envolvidos nesse nessa tendência forte ou com fusões e aquisições em empresas de agronegócio estão envolvidos na especulação em commodities agrícolas como eu já mencionei eles vão no mercado de futuros eles jogam bastante nos mercados de futuros com os commodities implicam fortemente o land grabbing a tomada de terra eu sei bastante disso com a África mas o mercado financeiro está envolvido bastante nessa questão do land grabbing e eles ainda tem na agricultura capitalista desenvolvida como na América do Norte e em outras partes do mundo eles ainda tem um papel importante fazendo o que eles faziam tradicionalmente que é emprestar dinheiro aos fazendeiros então me disseram que isso é menos importante atualmente no Brasil eu não tenho certeza se isso é verdade mas com certeza na América do Norte e na Europa os bancos são outra instituição financeira que são muito importantes para emprestar dinheiro aos produtores rurais mesmo fazendeiros capitalistas bem sucedidos usam crédito o tempo todo e eles precisam desse crédito então esse é o tipo de agribusiness global e essas novas forças de classe ou pelo mesmo como elas ficaram mais força cada vez mais uma concentração de forças nas classes que impactam na agricultura o capital financeiro especialmente nessa questão da circulação como os grandes supermercados as grandes cadeias de supermercado internacional tem um grande impacto aí então quais das classes de capital e de trabalho rural então estou voltando ao foco para a região rural agora isso inclui mesmo que em circunstâncias bem diferentes primeiramente classes de propriedade capitalista aterrada e ainda existem seja que esteja combinado com o capital agrário ou não também importante aqui é o capital agrário no sentido de capital investido em produção rural isso cobre uma ampla gama de tipos e escalas de capital agrário de grandes plantações e ranchos até produção capitalista pet e eu argumentaria também para a produção de commodities pet incluindo produção pelos produtores familiares isso também é uma forma menos uma forma menor de capital agrário também temos que pensar aqui em termos de condições contemporâneas que tem capital agrário além do área rural agora o meu aluno de phd fez um excelente estudo de uvas de exportação do seu cultivo no nordeste do Brasil seria o cultivo de uvas irrigadas parece um negócio bem atraente são pessoas do negócio que começam a comprar terra de forma a poder exportar essa produção de uvas isso não é capitalismo agrário como a gente costuma pensar saindo da diferenciação do campesinato saindo da propriedade da terra é uma coisa que vem fora da área rural que investe na produção no campo essa categoria que eu chamo de capitalismo agrário além da área rural e nós temos classes rurais de trabalho de trabalho rural fazendeiros marginais ou agricultores marginais eu estou interessado na Índia como um país que tem a Índia e a China são os países que tem o maior número de pequenos fazendeiros na Índia a estatística muito comum é que 65% dos pequenos agricultores são marginais eles não têm terra suficiente ou outros recursos para serem capazes de reproduzir como fazendeiros e uma das manifestações disso é a migração massiva de trabalho do campo as cidades da Índia não conseguem trabalhar sem esses migrantes e existe uma frase muito interessante cunhada por um antropologista indiano que diz que é um trabalho de sem terra sem alguns eruditos começaram a falar que é esse capitalismo perdido sem rumo que eles dizem que na Índia as classes do trabalho rural elas estão perdidas elas têm que ir aonde elas podem encontrar algum tipo de trabalho algum tipo de remuneração e frequentemente elas vão parar no que a gente chama de economia informal então a gente tem uma noção aqui de trabalho rural além da granja ou da fazenda é um erro terrível eu não disse aqui no papel é um erro terrível de ler equivocadamente as estatísticas da população rural e assumir que aqueles que estão listados como rural ou por exemplo na China ou na Índia que eles são fazendeiros isso é um erro feito por pessoas inteligentes como Samir Amin por exemplo tem 3 milhões de pequenos fazendeiros no mundo não, não tem as pessoas classificam como rural porque é onde as residências deles estão mas eles não são grangeiros ou fazendeiros é um interessante exemplo na China porque a China tem um sistema chamado Ruku System o sistema Ruku onde eles estão registrados em certo lugar se você nasceu na área rural no campo diz que você é um residente dali e os estatísticos do governo chinês decidiram que se você tem um Ruku rural então você tem que ser um fazendeiro ou um grangeiro e tem 300 milhões de migrantes dessa área rural tem muito mais migrantes dessa área do que fazendeiros mas eles são contados como tal pelas agências estatísticas do governo chinês então eu fiz uma lista muito rápida do que eu vejo como as principais classes na mudança agrária de hoje classes no nível global e classes na área rural no campo do sul ou em qualquer lugar do mundo na sua diversidade vocês devem ter se dado conta que eu não mencionei duas classes eu não mencionei a propriedade pré-capitalista porque não existe não existe nenhum lugar no mundo hoje como um tipo de classe ou força social a principal parte do mundo a persistência do pré-capitalismo e esse tipo de propriedade de terra é a Ásia do Sul Índia Paquistão e assim por diante tem um debate famoso a respeito de semifeudalismo na Ásia do Sul semifeudalismo como resultado do colonialismo e que continua depois do colonialismo isso está baseado numa noção particular de propriedade pré-capitalista que continua a existir e que tem um poder muito grande nessa região do campo existe um debate na Índia mas cada vez mais pessoas estão chegando à conclusão que semifeudalismo pré-capitalismo e terra a possessão da terra desta forma não é significante não é uma força significativa no campo indiano o outro termo que eu não mencionei que foi as classes as classes chave da mudança agrária hoje que são os camponeses e a razão específica para isto que é muito controversial as pessoas me odeiam por causa disso às vezes eu diria primeiro de tudo eu acho que usar o termo camponês obscurece mais do que ilumina o sentido da mudança agrária e do desenvolvimento agrário no capitalismo hoje eu posso falar mais se vocês quiserem se vocês tem tempo para perguntas depois de qualquer forma os camponeses não são uma classe você não pode dizer que no feudalismo eles eram uma classe eles eram a classe principal do trabalho agrário que faziam uma produção que era apropriada pelo senhor feudal e pagavam todos esses pagavam as catedrais e os monumentos e todas as criações esplêndidas da civilização pré-capitalista pode ser na China na Índia na Europa onde for os camponeses não são uma classe a gente pode falar sobre isso é confuso leva a confusão falar sobre os camponeses no capitalismo contemporâneo no sentido analítico algumas eu acho que me lembrar numa conversa antes da conferência que o camponês ainda é poderoso como um conceito político por isso tem via composida a questão da alimentação a gente quer recriar um mundo criar um novo mundo no qual a agricultura de camponeses que que vai ser a forma principal de agricultura porque é socialmente melhor é psicologicamente melhor e assim por diante eu reconheço como um conceito político mas se vocês quiserem usar de forma analítica para entender os grangeiros ou pequenos fazendeiros no capitalismo contemporâneo não é útil na minha lista de classes no campo hoje quando eu falo sobre produção capitalista insignificante isso isso correspondia ao que o Lenin chamava de camponeses riscos a produção de mercadorias pequenas seria quando o Lenin se referia a classes marginais de camponeses no campo isso corresponde corresponde mais ou menos aos camponeses pobres o Lenin estava escrevendo sobre a Rússia no final do século 19 era um país imperial e estava muito mal economicamente e seria destruído como resultado da primeira guerra e da revolução russa tinha ainda muitos muitos que poderiam ser chamados de camponeses contribuiu um grande para entender como os pobres foram transformados pelo desenvolvimento do capitalismo em algo mais em diferentes classes de pequenas escolas capitalistas pequenas produtores produtores e classes de labor eu também gostaria de mencionar a tese que eu escrevi muitos anos atrás que é bastante controversa e é muito impopular com várias pessoas eu vou compartilhar com vocês no caso que talvez se torne um pouquinho mais popular eu digo que com a globalização e os tipos de forças de classe hoje na agricultura isso significa que não existe mais uma questão agrária de capitalismo na economia mundial agora eu cheguei lá inicialmente por pensar no termo questão agrária e é um termo padrão no marxismo então esse termo de questão agrária foi usado durante anos e foi formulado por um livro do Kanks que falava dessa questão agrária em 1889 mas o que que é essa questão agrária é realmente eu acho essencialmente através de desenvolver as forças produtivas na 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 agricultura de forma que poucos produtores podem alimentar mais pessoas como a classe urbana industrial então é uma questão de produtividade e era uma preocupação para o capitalismo industrial quanto mais barata a comida fosse mais baratos os salários isso é uma discussão clássica e parcialmente fazer fazer parte do fim das leis do milho na inglaterra se você puder alimentar os trabalhadores de fábrica mais baratas e importar grãos então você pode pagar menos salário isso é racional era o que foi o que eles fizeram e o meu argumento é que agora com a globalização não existe mais uma questão agrária de capital por muitas razões uma é inicialmente a produção da agricultura se tornou tão internacionalizada os seus mercados as tecnologias o seu financiamento e assim por diante em segundo lugar a produtividade da agricultura capitalista ela está ela é enorme eu não estou dizendo que ela não destrói o meio ambiente mas ela é muito grande isso é importante ter em mente qual é a população do mundo nos 1750 quando a revolução industrial começou de acordo com a datação convencional a população do mundo era tipo 700 milhões de pessoas e a maior parte das pessoas moravam num império na China mais do que a metade da população era chinesa a população mundial hoje 7 bilhões e ainda está aumentando é absolutamente extraordinário a comida suficiente tem sido produzida no mundo que ninguém deve ter fome as pessoas têm fome por causa das divisões de classe no capitalismo elas não ficam com fome porque não tem comida suficiente é de uma certa forma um grande feito do capitalismo mas que levantou que se aumentou a produtividade da agricultura para este nível claro que com contradições e é o meu argumento mesmo que esse agrobusiness mundial está procurando lucro sempre que pode frequentemente destruindo tudo que encontra tudo que investe não é não está fazendo isso no sentido do século 19 ou até mesmo do século 20 formas de capitalismo industriais ou agrárias confrontadas com a questão agrária não existe mais essa questão agrária no capitalismo de hoje e isso é facilmente mal entendido eu não digo que o capitalismo tenta acumular tenta fazer tudo o que quiser para ter lucro na agricultura ou em qualquer outro setor eu não digo que isso não significa que não seja um processo muito dinâmico de mudança capitalista no mundo agrária em diferentes partes do mundo e no Brasil é claro isso não significa que não existam processos que continuam de contradições de classes de formação de classes no campo o que eu estou sugerindo é que essa globalização é o final da questão agrária no capitalismo internacional a questão agrária no sentido herdado do termo o que eu vou fazer agora é ir em direção uma conclusão rápida e explicar o que eu tentei mostrar para vocês nessa fala se foi bem sucedido vocês vão poder julgar não eu mas eu gostaria de mostrar para vocês primeiro que a gente pode entender mudança agrária no capitalismo apenas examinando as classes no mundo rural no campo em termos da sua problemática e quanto mais o capitalismo se desenvolve e se desenvolve em escala mundial principalmente na segunda metade do século XIX em diante nós temos forças de classe muito importantes contribuindo para moldar o padrão ou os padrões de mudança agrária e isso também ajuda a explicar a sua diversidade a diversidade massiva maciça dessas estruturas agrárias no mundo e países enormes como a Índia existem grandes diversões nas estruturas de classe rural da Índia os pesquisadores da Índia estão investigando e debatendo todo o tempo provavelmente vai ter padrões muito importantes de variações regionais num país grande como o Brasil então a gente pode entender mudança agrária não se pode mais olhar apenas as classes rurais as classes no campo pelo outro lado o que eu sugeri num tipo de crítica algum dos argumentos da globalização que eu associo com a via camposina ou com esse movimento de soberania alimentar eu acho que o problema é que existe um determinismo do sistema mundial existe um fechamento analítico que é expresso da rejeição do agrobusiness e tem o mesmo efeito em todos os lugares e reduz a significância da formação de classe e da luta de classes no campo a versão mais forte disso é que os antigos os antigos trabalhadores do campo os grangeiros todas as pessoas que fazem agricultura são explorados pelo agronegócio pelo agrobusiness e eu acho que isso isso não é nada saudável não termina com o tipo de uma posição nacionalista também digamos vamos defender os fazendeiros canadenses quanto o agrobusiness mundial esse agronegócio corporativo eu acho que eles são muito mais é muito mais produtivo a forma mais produtiva de ver isso esse negócio de agronegócio mundial é tão predominante ele está tão interconectado com a formação de classes no campo que existem alguns fazendeiros na Índia alguns grangeiros na Índia que por exemplo fizeram muita publicidade ao se opor a campanha contra as sementes de algodão eles queimaram os armazéns dessas sementes da Monsanto então eles ficaram bastante famosos na via campesina eles se juntaram a via campesina mas em Connecticut na Índia na verdade são eles 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 usam essa produção que são são extremamente oprimidos é bastante contraditório o processo tem outros fazendeiros na Índia outra parte da Índia que eles resolveram adotar essa produção de sementes eles podem estar meio iludidos eles vamos ter eles vão ter mais produção eles vão fazer vão ganhar mais dinheiro usando esse GM Cotton do que a semente de outra outras sementes de algodão que a gente usava antes em outras palavras esse agrobusiness corporativo vai achar diferentes formas de diferentes aliados e inimigos nos diferentes campos então é muito complexo diversidades muito complexas esses aliados e inimigos vão ser como resultado vão ser padrões muito específicos de formação de classe no campo especificamente formas específicas de classes no capitalismo agrário que podem ser muito pequenos ou pequenos produtores classes de trabalhadores então é o ponto que eu quero terminar eu enfatizo isso porque é fácil e pode ser politicamente atraente de se focar tanto nesse agronegócio corporativo global mas são processos dinâmicos de formação de classe de luta de classes no campo na região sul para aqueles trabalhadores sem terra as classes de trabalhadores nas áreas de algodão de açúcar o que eles realmente vão receber no final da estação da colheita ou se eles vão receber pagamento depois da colheita é uma coisa uma questão muito mais imediata de classe para eles do que o que que a Monsanto pode estar fazendo ou a cargo pode estar fazendo ou algo do gênero muito bem a mim cabe então coordenar essa parte aqui do debate e encaminhar os trabalhos talvez eu comece por expressar uma reação pessoal de que fazem muitos anos que eu não assisto aqui na nossa universidade na URGS uma análise tão bem estruturada do ponto de vista de uma determinada perspectiva epistemológica da economia política que começa lá no século 18 amarra suas categorias e consegue desenvolver essas categorias até o até o período até o período atual então o meu comentário é muito mais como um leitor do próprio autor dessa dessa aula mas é a impressão muito positiva que me causa enquanto sociólogo de como ele maneja muito bem as categorias centrais da dialética da análise dialética no sentido não de permanecer de fazer com que essas categorias permaneçam estáticas nem na análise original que foi empreendida pelo próprio Marx nem tampouco naquelas que foram depois desenvolvidas na análise do Lênin mas na habilidade que o professor Bernstein mostra de trazer essas análises para os dias atuais por exemplo essa ideia de a classe que vive do trabalho e no caso aqui o capital do agronegócio como como fazendo as suas alianças com as outras com as suas outras formas eu creio que ele deixa a minha primeira reação é essa no sentido de uma análise muito bem ancorada e de uma perspectiva que é que é de fato global porque ele vai da China até o Canadá da Austrália para o Brasil para a Índia então de fato é realmente bastante impressionante a erudição que demonstra o professor Bernstein bom e eu imagino que isso possa causar especialmente algumas questões que ele levanta sobre sobre essas categorias e como elas se manifestam tanto do ponto de vista da análise que nós podemos fazer para o desenvolvimento agrário brasileiro tanto quanto as questões mais práticas que elas deixam por exemplo as questões de natureza política se nós tomarmos a análise do professor Bernstein como referência qual seria por exemplo o programa agrário para o desenvolvimento rural brasileiro nos dias atuais então eu fico me questionando especialmente no contexto de um país que vai fazer uma eleição presidencial esse ano em que os candidatos que despontam são candidatos claramente alinhados com as políticas que nós temos desenvolvido nos últimos anos que são políticas eu diria em favor dos pequenos agricultores em favor dos camponeses em favor da classe que vive do trabalho então é nesse sentido que eu faço essa pergunta mas por outro lado e todos nós sabemos e isso é um desconforto que nós temos enquanto cientistas acho que em primeiro lugar mas também enquanto brasileiros é essa forma bastante sui generis com que o capital ele tem sido tratado nos últimos nos últimos 15 anos talvez até mais nos últimos 20 anos no nosso no nosso país muito pouco tem sido feito para frear a voracidade com que o capital tem se apropriado das classes que trabalham nos mais diferentes níveis e nas mais diferentes esferas seja na agricultura seja seja no seja nos espaços urbanos então são essas questões que uma análise de natureza dialética de uma natureza da perspectiva do materialismo histórico elas nos trazem e como eu disse eu fico muito contente caro coordenador Louvoá que nós tenhamos tido então essa aula inaugural nos provocando para para essa perspectiva que nos últimos anos andava meio esquecida aqui na nossa universidade andava talvez um pouco nas nas margens porque outras perspectivas teóricas é claro que que todas elas tem que coexistir mas de fato tem sido importante então eu começo destacando essa essa característica essa qualidade dessa 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 primeira aula então na sequência imediatamente eu gostaria de colocar a palavra à disposição para perguntas eu pediria que as pessoas dissessem o seu nome e a sua filiação institucional se faz alguma pós-graduação ou se é docente aqui da da nossa universidade e que fizesse a pergunta de forma bastante breve e objetiva eu sugiro que a gente faça talvez três perguntas e aí o palestrante novamente comente talvez umas duas rodadas para a gente nós para a gente não se estender demais a Anitta me lembra e é fato eu peço talvez que vocês se aproximem então rapidamente porque também vale lembrar que nós estamos gravando essa 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 palestra e também para que os tradutores possam fazer o seu trabalho então estão abertas as inscrições para quem quiser fazer uso da palavra Olá professor Bernstein meu nome é Itaca sou aluna do doutorado aqui da casa e na sua fala pensava sobre uma afirmação da presidente da via campesina quando ela disse que nós deveríamos deixar a agricultura fora da organização mundial do comércio ou melhor deixar a organização mundial do comércio fora da agricultura e eu gostaria de saber até que ponto o senhor concorda com essa afirmação obrigada Maicon sou aluno doutorado da sociologia aqui o professor Bernstein comentou sobre projeto nacional de desenvolvimento em certa época eu gostaria de saber dele se ainda há algum projeto de desenvolvimento nacional em torno da questão agrária no mundo se tem algum país que leva isso adiante ou tem um projeto desse então eu vou me permitir fazer uma pergunta para o professor eu vou fazer uma pergunta também professor uma das questões centrais de uma análise de economia política do desenvolvimento agrário e que localiza o papel das classes sociais é também indicar qual dessas classes teria o papel proeminente de produzir ou estimular ou liderar a mudança social nessa sua estrutura das novas classes rurais atualmente existentes a pergunta que eu faço é se o senhor deposita alguma expectativa em especial alguma classe específica que poderia ter esse protagonismo histórico de produzir mudanças na estrutura social e qual é o potencial dessa classe e como essa classe poderia então desempenhar este papel obrigado pelas perguntas eu estou cansado com tudo isso eu imagino que vocês estejam também e os tradutores primeira pergunta presidente da Via Campesina é aquela mulher do Zimbábue a nova presidente do Zimbábue da Via Campesina está no Zimbábue agora se a WTO a Organização Mundial do Comércio deve sair da agricultura essa foi sua pergunta ao MC bom é uma boa pergunta é uma pergunta muito direta mas é um pouco mais complicado tem algo historicamente importante sobre a OMC a agricultura se tornou uma grande área de preocupação para a OMC até recentemente o governo americano manteve a agricultura fora do GATT o General Agreement de Trade que foi a organização que precedeu a OMC foi só com o final do GATT um pouquinho antes da OMC ser constituída para repor o GATT que os americanos mudaram a sua ideia e incluíram a agricultura na OMC tem uma questão que você deve fazer que é complicada e empírica quanto que a OMC afeta comércio internacional em commodities rurais me parece que muito do comércio mundial nessas commodities agrárias é organizado através de federações nacionais de comércio como a nafta também é o caso que na OMC alguns exportadores grandes com agricultura altamente capitalista como o grupo Cairns da Austrália eu acho que o Brasil está nesse grupo querem usar a OMC para tentar eliminar os subsídios para exportações agrícolas para Europa e para os Estados Unidos isso seria algo bom ou ruim sabe entende e será que a OMC pode ser usada para isso então essa é outro tipo de questão e me parece que tem certas coisas que a OMC está envolvida em que são provavelmente mais perigosas para o que acontece na agricultura mundial do que apenas o comércio e propriedade o direito de propriedade intelectual por exemplo eu acho que talvez não fique não tenha tanta publicidade quanto o comércio mas eu acho que é uma questão extremamente séria e é um exemplo da prática da OMC que é resistida fortemente pela via campesina também e por diversas diversos movimentos ecológicos essa questão da biopirataria que a OMC dá suporte a isso então não existe uma resposta direta mas eu estou tentando mostrar que tem diversas dimensões ou aspectos a isso tem algum desenvolvimento nacional mundial hoje quem foi que fez essa pergunta a ótima pergunta essa é uma excelente pergunta eu diria que tem um e parece que funciona China você sabe isso obviamente isso pode ser debatido mas é bem interessante especialmente se você sente que os investimentos exteriores da China estão destruindo as possibilidades de projetos de desenvolvimento nacional em outros lugares mas me parece eu não consigo explicar o porquê ou como é um mistério para mim como é para muitas pessoas mas a China é extraordinária e eu acho que ela tem mais controle de sua economia nacional do que qualquer outro país que eu consiga pensar eu tenho amigos na nova esquerda chinesa assim chamada marxistas chineses é claro que o governo chinês não é nem um pouco marxista mas é fortemente nacionalista e efetivamente nacionalista e é por isso que eu acho que a China é um programa de desenvolvimento nacional bem sucedido e eu acho que outras nações até sofrem com isso mas eles voltam para o mal e eles tentam fazer uma avaliação o que era positivo na época do mal e o que era negativo e o que podemos aprender com isso para uma China muito mais socialista então é interessante que eles também argumentam que o sucesso da China hoje não teria sido possível sem as políticas do período maoísta que aquilo preparou o terreno para os elementos do sucesso da China hoje mas eu acho que em termos de projeto de desenvolvimento nacional eu acho que a China é na minha mente o mais bem ser sucedido ou o único exemplo bem sucedido mesmo se eu não consiga entendê-lo mas visitando a China todos os anos e lendo sobre a China e discutindo a China com amigos chineses etc me parece o exemplo mais bem sucedido mas eu acho que a grande proeminência a grande força dos nossos movimentos sociais hoje seja talvez a impossibilidade de escapar o nacionalismo porque no mundo da globalização a ideia de restabelecer algum controle sobre a economia da nação a política da nação a direção da nação está é a que parece mais óbvia se apenas conseguíssemos fazer isso você sabe e o que podemos fazer por exemplo o Sérgio se refere a isso se você se sente assim o que poderia se fazer para botar o Brasil em um caminho mais progressista ou com mais progresso para a maioria que isso deve envolver exercitar mais controle sobre a economia nacional e etc também em diversos países as pessoas podem pelo menos votar então eleições ou política mais geral pode ser uma maneira de tentar estabelecer a base e a legitimidade para um futuro mais nacional que isso pelo menos poderia resistir as forças da globalização eu entendo isso eu sinto ambivolente quanto a isso é muito claro na soberanidade de alimentos esse é o direito das nações então é dentro de uma estrutura nacionalista em oposição às forças da globalização mas de qualquer maneira eu acho que eu já falei suficiente sobre isso bom Sérgio Sérgio fez uma ótima pergunta se eu soubesse a resposta mas deixe-me dizer talvez a pergunta do Sérgio não para dar uma resposta direta mas para explicar a minha própria posição um pouco mais sobre a política de tudo isso eu acho que o interesse hoje nos movimentos sociais e novas formas de políticas emancipatórias pelo menos não no Brasil que tem o MST e tem muitos outros movimentos sociais importantes que também usam o histórico de resistência social e resistência popular no Brasil a importância desses movimentos sociais entre outras coisas é que eles nos lembram das grandes falhas históricas da política esquerda da minha geração os partidos políticos de esquerda etc então eles representam algum tipo de busca para diferentes maneiras de fazer política radical que pode trazer mudança a minha imposição na via campesina por exemplo não é eu não sou um crítico da via campesina em um sentido simples eu acho que ela lida com questões que partidos de esquerda tradicional não lidavam com essas questões e não há muito que sobrou dos partidos tradicionais de esquerda para assumir essa luta identificar e mobilizar em cima dessas questões eu acho que muitas das lutas que a via campesina está associada com eu daria muito suporte a eles começando com o nível mais básico campanhas contra tomada de terra por mineradoras por interesse de tomada de terra etc desapropriação de terra onde eu discordo mais com a via campesina e o Sérgio sabe disso é esse tipo de o romance do do camponês não há espaço para isso na minha análise da dinâmica de classe na formação de classes no campo isso pode ter efeitos políticos práticos que nem sempre são bons um bom amigo meu que conhece Moçambique o nós estávamos falando dele antes ela acredita que houve alguns missionários via campesina que foram para a área rural de Moçambique missionários entre aspas e ela acredita que eles simplesmente eles não entendem a realidade do dia a dia das pessoas rurais ou da população rural de Moçambique e se eles conseguirem ganhar dinheiro fazendo certos tipos de produção ao invés de investir e se comprometer a soberaneidade alimentar então nenhum movimento social pode vir e dizer de fazer outra coisa é interessante quando com as ocupações do MST no norte do Brasil viram que esses trabalhadores em cana-de-açúcar estão dentro das ocupações de MST o que eles querem fazer? Fazer cana-de-açúcar não não você não deve plantar cana-de-açúcar você deveria plantar comida saudável raízes indígenas vegetais indígenas fazer sua contribuição para soberania alimentar esse é um dos problemas outro problema pode ser um problema inevitável politicamente que é saber quem são seus aliados para os progressistas que conhecem a Índia que trabalham na Índia os camaradas indianos para esse movimento dos crioponeses para se admitir serem parte da via campesina era um desastre sim eles estavam se opondo a sementes gemétricamente modificadas mas fizeram muitas outras coisas horríveis em termos de exercitar o seu próprio reino do classe trabalhador na área rural de Canática então não é nunca é tão direto a resposta é claro um marxista tradicional iria adorar ver uma um sindicato forte rural e isso existe em alguns lugares mas as dificuldades de organizar uma um sindicato bem fortes especialmente quando os trabalhadores são empregados por pequenos capitalistas nós sabemos disso o Ben Selwyn o estudo de caso dele de produção de uva no vale sim São Francisco ele mostra que em certas condições os trabalhadores podem se organizar de forma bem efetiva e ali na exportação de uva tinha uma organização em sindicato muito forte em São Francisco tinham boas condições de trabalho eles tinham consciência de gênero tinham condições especiais para as mulheres trabalhadoras mas isso era porque eles tinham muito como eu esqueci da palavra como eu posso dizer o sociólogo americano que usa essa palavra eles têm muito poder no ponto de produção produtores de uva despertação com boa irrigação eles têm três colheitas por ano eles têm uma linha de tempo bem justa eles têm muita força se a colheita diz que não vamos colher essa colheita o que representa um terço ou meio um ano de lucro isso é uma questão muito séria então eles conseguiram usar essa força mas é claro que muitos trabalhadores agrícolas em outras áreas não têm esse tipo de poder ou coragem de fazer isso eu não tenho nada contra pequenos produtores tem ótimos pequenos produtores eu sou apenas contra romantizar isso e pensar que de alguma maneira eles estão fora da dinâmica de classe eles estão dentro da dinâmica de classes algumas situações que eu sei sobre algumas situações rurais pequenos produtores bem sucedidos são bem sucedidos às custas de do vizinho às vezes que não tem sucesso é competitivo são produtores de commodities existe competição bom então pessoal em primeiro lugar eu gostaria de dizer que nós antes de passarmos a fazer o lançamento do livro essas questões todas que o professor Bernstein tratou elas estão condensadas numa linguagem bastante simples porque esse livro aqui intitulado dinâmicas de classe da mudança agrária ele é parte de uma série de livros que foi escrita para mediadores para enfim pessoas com numa linguagem que pudesse ser facilmente compreendida então ele é o primeiro de uma série de livros sobre estudos agrários críticos editados internacionalmente e no Brasil quem traduz o livro é a editora da Unesp tem esse como primeiro livro o próximo que está sendo traduzido é o livro do professor Yandal sobre sobre Cheyanov então tem uma série e há outros livros já sendo produzidos já em curso então nós recebemos alguns exemplares o professor Bernardo Manzano que é o editor dessa série ele estaria aqui hoje mas ele está num trabalho de campo em Moçambique então ele solicitou que a gente aproveitasse o momento da visita do professor Bernstein e fizesse o lançamento então para todos aqueles que quiserem o livro está ali fora no stand ao preço razoável de 30 reais e depois podem ter a vantagem ainda de pedir um autógrafo para o professor que ele assim o fará com muito gosto bom essa é a primeira aula desse minicurso é uma aula inaugural então ela terá outra sequência na próxima segunda-feira às 5h30 da tarde nós teremos uma aula sobre capitalismo e desenvolvimento agrário na África depois na terça-feira será a palestra lá no pós-graduação em sociologia no auditório Panteon às 5h30 da tarde com o título Marxismo e Sociologia do Desenvolvimento para onde vamos e finalmente na quarta-feira e de novo aqui no IEP a aula sobre soberania alimentar e desenvolvimento agrário na era da globalização eu também preciso fazer agradecimentos muito específicos e muito especiais em primeiro lugar essa vinda do professor Bernstein ela iniciou ainda no ano passado quando o coordenador era o professor Jalcione Almeida e ele fez logo desde que houve essa possibilidade ele recebeu muito bem e foi encaminhando então na verdade o professor Lovar que é o atual coordenador do programa ele na verdade subscreveu essas negociações então ficam aqui reconhecidos de público os agradecimentos ao professor Jalcione e também ao professor Lovar mas a vinda do professor Bernstein não teria sido possível sem o trabalho e o suporte da nossa secretaria então fica aqui o reconhecimento ao trabalho da Daniele Wagner a Macarena e também do pessoal aqui da filmagem então na pessoa do Jofre eu agradeço todos os demais que eu não sei o nome mas que estão aí dando um suporte e por final mas não menos importante eu quero fazer um pequeno merchandising aqui da revista Journal of Agrarian Change que é a revista que o professor ele é o editor emérito o professor Bernstein começou essa trajetória lá nos anos 60 como editor do Journal of Passion Studies todos nós que nos formamos estudando com a professora Anitta tivemos que ler o Journal of Passion Studies nos tornamos leitores da revista nossa biblioteca tem a coleção completa da revista é um dos orgulhos eu acho da nossa biblioteca na FCH assim como também nós temos a assinatura dessa revista o professor Anitta é membro do conselho editorial eu também e o professor Bernstein foi o fundador dessa revista no início dos anos 90 ela é uma revista que tem um alto fator de impacto e não é tão difícil de ver o seu artigo publicado nessa revista o professor Anitta tem dado pareceres e em atendimento há um pedido o professor editor atual Cristóbal Cai ele pede que brasileiros latino-americanos enfim pesquisadores terceiro-mundistas ou dos países em desenvolvimento porque essa palavra terceiro-mundo está um pouco defasada que nós enviemos artigos eles estão esperando que artigos sejam enviados então aqui no programa de pós-graduação desenvolvimento rural estudos agrários estudos rurais por favor pessoal terminando a tese ou tendo um bom artigo não hesitem em submeter ele ao programa de pós-graduação para pedir dinheiro para ser traduzido que o programa certamente se for um artigo bom vai fazê-lo tanto aqui como na sociologia e aí submeter o artigo para uma revista de grande impacto internacional então sem mais eu convido então ao professor Andy Bernstein para que ele diga algumas palavras sobre esse livro enquanto isso as pessoas já podem ir adquirindo o livro e na sequência quando ele terminar a fala dele nós encerramos o evento já com a assinatura dos autógrafos eu posso dizer algumas palavras sobre o livro sim bom vocês ouviram uma palestra então caso você decida que nunca quer ler o livro mas isso é claro depende de você eu já fiz alguns lançamentos desse livro na versão em inglês e no Canadá em Londres e nos Estados Unidos eu fiz o lançamento da edição mexicana em Sacateca que foi um evento muito legal e o mais interessante foi a edição chinesa na universidade rural de Beijing Pequim e essa foi a ocasião onde a maioria das cópias foi vendida e a razão pela qual isso aconteceu é que meu amigo e colega o professor Yei Jinchong que o Sérgio também conhece o professor Yei decidiu que ele daria os livros de graça e algumas pessoas vieram e me pediram para assinar três cópias eu não sabia que era um presente para a avó ou presente para o neto bom de qualquer maneira foi muito legal que o livro foi traduzido para português e a gente pode ter esse um pequeno lançamento aqui em Porto Alegre eu acho que em Brasília vai ter outro lançamento dele e eu queria apenas mencionar que é claro houve críticas houve revisões críticas do livro críticas negativas eu acho do livro eu gosto disso pois isso estimula a conversa estimula troca pois é e esse é o sangue do trabalho intelectual mas eu tive duas críticas muito desagradáveis desagradáveis não porque criticaram o livro mas criticaram o livro de uma forma muito pessoal uma dessas críticas disse que você pode tirar todo esse jargão marxista o Bernstein continua um populista basicamente a outra crítica disse você pode remover toda essa simpatia para os fazendeiros e trabalhadores rurais etc o Bernstein continua basicamente um estalinista então populista estalinista provavelmente a verdade esteja algo no meio dos dois então se alguém quiser fico feliz em autografar apesar de que seja a minha hora de jantar e fumar eu vou autografar cópia se alguém quiser que eu fizer isso aí então nós agradecemos muito a palestra muito obrigado e convidamos as pessoas que quiserem um autógrafo e vamos nos congratular com o professor mediante a tradicional forma uma salva de palmas aplausos Transcrição e Legendas Pedro Negri